Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para ajudar você que quer começar a testar seu próprio código. Quando eu comecei, eu tinha muitas dúvidas sobre por onde eu começo, como é que eu faço para testar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que aprender. A maioria dos devs, eu diria até que não tem exatamente essa dúvida por onde eu começo, a gente acaba começando organicamente. Você vai lendo alguma coisa, você começa a se ligar que precisa testar o próprio código e aí em algum momento você começa a experimentar, colocar a mão no código para ver, começa a procurar por curso. E aí nesse bololô de conhecimento, de coisas que você lê, de coisas que você acha que tem que aprender ou não, a gente acaba meio que se perdendo do foco principal da coisa, que é fazer o teste de fato. Então o que eu quero trazer aqui para você são algumas dicas para acelerar esse processo, para você não perder o foco da coisa. Não tem nada contra se você quiser começar organicamente aí, fazendo pesquisa, dando os seus passos, não tem problema nenhum. Mas se você tiver perdido ou perdida e não sabe exatamente o que fazer agora, dá uma olhada aí e eu vou te mostrar. Para começar, eu quero só deixar bem claro uma coisa, que aqui eu estou falando sobre testar código. Eu não sei se você é QA, se você faz parte de uma equipe de testes de aceitação da empresa, mas aqui nós estamos falando de testar código, que é o trabalho do dev. E mesmo falando do trabalho do dev, eu não estou falando aqui sobre clicar botão ou sobre debugar no seu Visual Studio, não. Estou falando aqui sobre teste automatizado. O teste manual, sim, ele vai fazer parte da nossa vida também. Não é só o QA ou o seu cliente que vai fazer teste manual. Nós como dev também temos que fazer alguns testes manuais, mas não é exatamente o foco aqui. Então, só para deixar bem claro isso, estamos falando do trabalho dos devs e não do trabalho das pessoas que trabalham com os devs. A primeira coisa que você precisa saber para começar a testar é ter conhecimento técnico. Você precisa conhecer lógica de programação. Às vezes parece que é meio óbvio, mas muita gente não tem domínio da lógica ainda. O cara acabou de aprender a programar, o dev acabou de aprender e tem algumas dificuldades. Isso é natural, faz parte do nosso trabalho, você não vai nascer sabendo. Todo mundo um dia foi júnior, um dia teve que começar aprendendo. Mas, para fazer teste, você vai precisar ter um pouco mais de conhecimento de lógica. Nós estamos falando aqui de código que testa outro código. Se você tem dificuldade de escrever o próprio código da aplicação, não vai ser diferente com o seu código de teste. Então, você precisa pelo menos ter uma boa noção sobre lógica. Se você ainda está aprendendo a programar, eu até sugiro que você aprenda com o teste. Mas, assim, vai um pouco mais devagar. Foca em aprender uma coisa de cada vez. Se você ainda não tem domínio de lógica de programação, se você ainda não tem pelo menos uma base da linguagem que você está usando, seja ela o C Sharp ou Java ou qualquer outra coisa que você queira usar, foca primeiro em aprender isso. Em aprender os conceitos básicos da linguagem. E aí, depois, desenvolver também o seu senso de lógica. Depois, você parte para tentar entender melhor os testes. É legal se você quiser fazer os dois ao mesmo tempo, mas vai ser mais difícil se você não domina a lógica. E nem a linguagem que você está usando, é claro. Teoria de base é uma coisa que você também precisa conhecer. Não é exatamente um pré-requisito. Teoria de base aqui é... Se você estiver usando uma linguagem orientada a objetos, como o C Sharp, que é sempre o foco aqui do canal, você precisa conhecer pelo menos o básico de orientação a objetos. Não só conhecer, de ler, de ver nos livros, vai ajudar muito se você já tiver tido contato com isso no seu código. Conhecer boas práticas, entender alguns design patterns básicos, por exemplo, injeção de dependência. Isso vai te ajudar muito. Se você não conhece, algumas coisas vão ficar complicadas. Não é que você precisa disso essencialmente. Como eu disse, dá para fazer teste sem saber muita coisa sobre padrões de projeto ou qualquer outra coisa aí, arquitetura de software. Dá para fazer. Só que fica mais difícil. Então, se você está começando agora, aproveita que você está começando para começar a estudar isso também. Muita gente que está entrando agora na área não está dando muita atenção para essas coisas. Como a gente está com muita demanda por profissional de TI, a gente meio que entra na área aprendendo na base do vai-cavalo. Você entra lá, sai vomitando o código, faz as entregas e aí no meio do caminho você aprende. Infelizmente, é assim que é a área. Infelizmente, é porque a gente acaba se perdendo um pouco nas coisas que importam de verdade. Que é essa parte teórica da programação. É um efeito colateral. Eu falo infelizmente aqui, mas é bom que tenha bastante gente entrando. É bom que tenha uma grande demanda de profissionais de TI. Hoje, praticamente tudo é tecnologia. Então, a gente precisa muito de programadores. É bom para todo mundo. Eu vejo muita gente, às vezes, reclama sobre salário. Porque o cara vai lá, vai para uma empresa, aceita receber um salário merreca lá e aí derruba o piso salarial de todo mundo. Eu não acho que seja assim que funciona. Eu acho que quanto mais demanda a gente tem, a gente nunca vai conseguir vencer a oferta de vagas de TI que tem hoje no mercado. Eu acho que vai demorar muito tempo para equilibrar essa balança aí. E é positivo para todo mundo porque significa que tem empresas injetando dinheiro na tecnologia. E isso, para nós programadores, é ótimo. É garantia de emprego por muito tempo, de trabalho por muito tempo. Eu acho muito legal. Mas, como eu disse, é um efeito colateral. Aí, a gente acaba pulando algumas etapas que são importantes. Algumas dessas coisas, a gente aprende na faculdade, dependendo da faculdade que você faz também. Porque tem gente que vai para a faculdade e fica no boteco e não faz diferença nenhuma. Tem faculdades que não ensinam isso direito também. Eu tenho lá minhas ressalvas com as faculdades. A faculdade que eu cursei foi muito boa nesse sentido. Ensinou bastante coisa. Apesar que quando eu fui fazer faculdade eu já programava, eu já trabalhava na área. Mas, depende aí um pouco. Não vou dizer que é tudo coisa que você aprende na faculdade. Mas, ajuda. Todo conhecimento que você recebe aí, ajuda. Então, se você não tem esse conhecimento de base, principalmente orientação a objetos. Design patterns. A base da orientação a objetos. Os conceitos. Abstração. Coesão. Desacoplamento. Eu acho que são coisas que você precisa não dominar para fazer teste. Porque dominar isso vai levar bastante tempo. Mas que pelo menos você conheça. Se você tiver já esse conhecimento, já vai ajudar muito. Você não faz ideia. Uma outra coisa que você precisa conhecer são os frameworks de teste. Pelo menos aquele que você vai usar. NUnit. XUnit. MSTest. Não sei qual você vai usar. Se você vai usar um outro framework de teste também. Sei lá. Se você está programando em outra linguagem de programação. Que não seja o C Sharp. Mas um deles você precisa conhecer. Você não precisa ser mega mestre e saber todas as coisas que existem ali dentro do framework. Todos os detalhes. Todos os recursos que ele oferece. Não precisa. Na maioria das vezes você vai usar só... Sempre as mesmas coisas. Sempre os mesmos recursos. Que fica ali. Sei lá. 20% do que cada framework vai oferecer. E aí sim vão ter casos onde você talvez precise de alguma coisa diferente. Ou que o framework facilita que você faça de uma outra forma. Mas você não precisa ter um conhecimento profundo. Você só precisa conhecer o básico. Pelo menos saber os comandos que ele tem. Saber aquilo que ele consegue fazer. Até para poder escolher qual que você vai usar no seu projeto. Às vezes você nem vai ter opção de escolher. Você vai chegar na empresa. A empresa já tem... Se tiver uma cultura de teste lá. Ela já tem um framework adotado. Mas se você não tem essa sorte de chegar em uma empresa que já tem essa cultura de teste. Você vai ter que pelo menos ter conhecimento ali para escolher. Eu já falei sobre isso em vários vídeos. Vou continuar falando. Eu por enquanto eu ainda uso o MS Test. Eu acho que ele me atende. Ele é bem simples. Não vejo tanta diferença assim entre os outros frameworks. Entre o NUnity e o XUnity. Ou pelo menos naquilo que eu uso. Eu não vejo tanta diferença. Tem diferenças, claro, de estrutura. Da forma como ele funciona. A forma como ele é estruturado. Mas para mim nunca fez tanta, tanta diferença assim não. Gosto bastante porque o MS Test é bem simples. Mas você pode escolher aquele que você quiser. Pelo menos um deles você precisa conhecer bem. Não precisa dominar todos os recursos. Mas precisa saber o que ele te oferece para poder usar. Um último detalhe que eu quero passar para você. É que conhecimento técnico é menos importante do que você pensa. Apesar de eu ter falado esse monte de parada aqui. Muita gente fica achando que não tem conhecimento suficiente para testar. Ou que precisa fazer um curso. Ou que precisa estudar mais para poder fazer. E acaba meio que colocando isso como um bloqueio. Não vale a pena. Não vale a pena de verdade. Tudo isso que eu falei para você é muito importante. Tirando lógica de programação. Porque afinal você está programando ali. Se você não conhecer a lógica fica difícil. Mas conhecer frameworks de teste. Conhecer essa parte básica da OAP. Do design patterns. Esse tipo de coisa aí. Vai te ajudar bastante. Mas não é um impeditivo. Então se você ainda acha que não tem conhecimento suficiente. Não usa isso como desculpa para não testar. É melhor você fazer um teste meia boca. Do que não fazer nenhum teste. Porque hoje seu teste é meia boca. Pode ser que daqui a algum tempo. Ele não seja mais tão meia boca assim. Existem casos onde. Às vezes é melhor você não testar mesmo. Dependendo do teste que você faz ali. É esquisito. Você parece que não está testando nada. Mas pensando na sua carreira. Como deve. E aí esquecendo todo o contexto de empresa. Do seu emprego. Que te envolve ali no seu dia a dia. Pensando na sua carreira. É melhor fazer um teste. É bem melhor. Então não usa isso como uma desculpa para não fazer. É bem menos importante do que você pensa. Certo? Não fica se atendo a isso. Ah, mas eu preciso de um curso. Você sempre vai precisar de um curso novo. Não tem jeito. Todo dia. Toda semana. Todo mês. Vai sair coisa nova. E às vezes você vai estar preparado para essas coisas novas. E às vezes não. Não tem como a gente parar de estudar. Se você decidiu entrar na área. Você vai ter que se contentar em continuar estudando a vida toda. É diferente das outras disciplinas. Matemática. Coisas que não mudam muito. A matemática é a mesma de 50 anos atrás. Mas não tem grandes novidades. Na tecnologia 50 anos parece que tudo é outro planeta já. Não sei nem dizer se programação tem 50 anos. Mas as coisas passam muito rápido na nossa área. Então estudar você sempre vai ter que estudar. Não tem outro jeito. Mas não usa isso como muleta para te segurar. Não usa isso para te impedir de fazer as coisas. É menos importante do que você pensa. É só isso que eu queria que você entendesse. A segunda coisa que você precisa saber para começar é resultado esperado. Você precisa entender o requisito antes de começar a fazer. A gente acabou entrando numa parada de querer fazer tudo de qualquer jeito. Porque é prazo e porque tem gente cobrando e precisa entregar. Time to market é mega importante. E a gente, como eu disse, acabou começando a pular algumas etapas da nossa carreira. Análise de requisito é uma delas. Tem muito dev no mercado hoje que não sabe analisar requisito. Eles não conseguem pegar uma tarefa crua, uma solicitação de um cliente e transformar aquilo em sistema. Eles precisam de alguém para fazer esse meio de campo. Não tem nada contra se a sua empresa faz isso. É a estrutura da sua empresa. Mas para você, como desenvolvedor, é mega importante saber entender o requisito. Saber esmiuçar ele ali e transformar o pedido do seu cliente em código-fonte. Se a sua empresa tem alguém que faz isso para você, legal. Mas aproveita essa pessoa para começar a entender. Você não pode ser um tirador de pedidos, uma tiradora de pedidos. Não é só chegar a gente lá na sua mesa, deixar um papel lá e falar assim, tem que entregar isso aqui, ou te mandar um e-mail, ou te passar um cartãozinho no seu quadro lá. Você tem que saber o que você está fazendo. Entender o requisito é uma parte muito importante. Análise de requisito é importante. Se você não sabe quais são os objetivos da funcionalidade que você está escrevendo, não tem como testar. E eu acho que talvez esse é o grande erro que 99% dos devs cometem quando está começando. Eles vêm perguntar para mim, mas o que eu tenho que testar? Como que eu faço para testar isso? Eu tenho que fazer um mock? Eu tenho que fazer um assert? Eu tenho que fazer um... O que eu faço? E quando eu escuto isso, me causa um certo espanto. Porque como que você vai testar alguma coisa se você não sabe o que ela tem que fazer? Como que você vai escrever um código-fonte se você ainda não sabe direito ali o que ele vai produzir? Que resultado que ele vai produzir? Nós devs... Nós temos uma coisa na cabeça, um mindset aqui dentro, de começar a formular código antes de chegarmos finalmente. As pessoas estão fazendo pedido ali, ele está te explicando, o seu cliente está te explicando uma coisa, olha, eu queria que fizesse assim, e aí ele tem que fazer um cálculo aqui, e depois... Você já está formulando na sua cabeça, não, isso aqui vai ser um IF, e aí eu vou criar uma classe aqui, não, aí aqui eu tenho que gravar no banco, eu vou escrever, eu vou criar uma tabela, e aí aqui eu tenho que fazer uma API, vou pôr uma mensageria aqui no meio, Cara, relaxa! Antes de pensar em como você vai fazer, você precisa entender o que tem que produzir. O que importa para o cara, de verdade, não é um monte de parafernada tecnológica que você vai colocar no meio do seu sistema. O que importa para ele é o resultado final, é o resultado esperado. Deixa o como para depois, deixa para entender como é que você vai fazer quando você sentar de fato para escrever. É claro que uma hora você vai ter que fazer isso, não estou dizendo para não fazer não, é só que o resultado esperado vem primeiro, e aí o seu teste é direcionado para isso. Quando você resolver esse problema na sua cabeça, essa pergunta, ah, mas o que eu tenho que testar? Ela some. E é por isso que me causa espanto, quando muita gente vem me perguntar o que tem que ser testado, é porque não sabe direito o que é para fazer. E aí eu fico aqui pensando, pô, mas se você não sabe direito o que é para fazer, a chance desse debug é gigantesca. É claro que é gigantesca. E é por isso que a maioria dos devs só entrega trabalho bugado. O cara entrega na esperança, ele não tem uma certeza. Ele só tem fé, ele acha que aquilo que ele escreveu está certo. Na cabeça dele, talvez esteja certo. Mas na prática, não é isso. E quando eu estou falando aqui sobre resultado esperado, não é só aquilo que o seu cliente imagina. Você precisa aprender a enxergar o contexto todo. E aí, esse sim é um papel do dev. Tem muitas coisas que um analista de negócio ou, sei lá, um product owner, ou o que quer que tenha na sua empresa aí, ele não vai saber. Porque está próximo do código. Por exemplo, o cara pede para você fazer um cadastro. No seu cadastro tem diversos campos. Os campos são obrigatórios? Eles não são obrigatórios? Tem alguma informação restrita ali que eu tenho que validar? Quando eu bater em uma validação, eu tenho que dar uma exception? Eu tenho que retornar uma mensagem para o usuário? E aí, como que eu vou fazer? Depois você vai chegar nesse coma. Mas antes de chegar no coma, você precisa entender o que tem que ser gerado. Baseado no input que o usuário vai te oferecer, quais são os resultados esperados? Isso é análise de requisito. Não é trabalho do que errar, não é trabalho do seu cliente falar para você como é. Não é. Isso é trabalho dos devs. Você precisa saber. Porque está direcionado ao código. É claro que o seu cliente, ele pode te dar direcionamento, sim. Mas o direcionamento dele vai ser macro. Vai ser no nível que ele enxerga. Não no nível que você enxerga. Você está vendo o código, ele não sabe o que você vai escrever. Em algum ponto da sua arquitetura ali, da sua infra, você vai ter que começar a pensar também em resultados esperados que não são exatamente aquilo que o seu cliente pediu. Por exemplo, se você coloca um sistema de mensageria aqui no meio, um MSMQ, um Rabbit, um Kafka, como que vai ser o trâmite dessas mensagens? O que acontece se um sistema está fora na hora que uma mensagem chega? Eu tenho que gravar um log? Eu tenho que gerar um resultado em uma tabela? Eu tenho que retornar um erro para o meu cliente? Eu tenho que fazer a minha API, fazer um pooling e ficar esperando? Tudo isso sai do seu entendimento de resultado esperado. Então, veja, não é só sobre análise de requisitos. Ele começa na análise de requisitos e termina na análise do seu próprio código. Então, resultado esperado é uma coisa fundamental se você quer testar. Se você não sabe nada sobre resultado esperado, não adianta começar. Não vai sair. É por isso que tem muitos devs que escrevem teste que não testam nada. Se vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que eu bato o olho num teste e que aquele teste não testa nada, absolutamente nada. Se eu faço uma alteração aqui no código, o código passa, o teste passa, tudo funciona. Então, o teste não está servindo para nada. Tanto o teste de unidade, quanto o teste funcional, quanto o teste de integração, isso acontece muito. Todos eles precisam de um resultado esperado. se você entender só esse conceito de tudo que eu vou te passar hoje aqui, eu já estou com o jogo ganho. Porque esse sim, eu acho que é um dos conceitos mais importantes que a gente tem aqui quando a gente fala sobre teste de software. Teste de software para devs. Entender sobre o resultado esperado. Aprender a fazer análise de requisito. Eu acho que isso é fundamental. Se você tem alguém na sua empresa que faz e você não sabe, cola nessa pessoa e aprende. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você e vai mudar sua visão de como você escreve o seu código. Pode acreditar, parece às vezes que é bobagem, mas não é não. Faz toda a diferença. E a última coisa aqui na minha lista é prática no mundo real. Você precisa praticar essas coisas que você estuda. tudo isso que eu falei até agora você precisa colocar em prática. Se eu fosse falar para você uma proporção eu diria que você deveria estudar 20% do tempo e praticar 80%. Estudar é muito bom mas você precisa ir para o campo. Não adianta ficar só estudando. Acontece uma coisa muito louca quando você só estuda. Você fica chato. Você fica uma pessoa chata uma pessoa crítica que acha que está tudo errado. Não tem nada de errado com isso. Eu sou uma dessas pessoas. A questão aqui é o quanto você tem a oferecer para resolver os problemas. Não adianta você só criticar. Não adianta você só achar que está tudo errado. O grande lance aqui é você ter conhecimento para conseguir mudar para conseguir melhorar. Se você só tem conhecimento para criticar aí você não está ajudando nada. Você não está ajudando sua empresa, você não está ajudando seu time. Você não está se ajudando. Você não está promovendo o seu trabalho, você não está mostrando para as pessoas que você pode ser promovido, que você pode ser promovida, que você pode receber um aumento. É a sua capacidade de resolver problemas. Não só de apontar os problemas, mas de resolver eles. estuda 20%, pratica 80%. Você pode variar um pouco desses percentuais, mas o importante é que você foque em praticar mais do que você estuda. E aí já vai valer a pena. Outro ponto, não adianta você ficar praticando com um código fictício. Não adianta você ficar pegando exemplinho de internet para colocar essas paradas em prática. Não vai te ajudar. a vida no exemplo, a vida na sua solution de mentira, ela é linda, tudo funciona lá. Tudo é molezinha. O duro é a vida real. Quando você pega uma coisa, um conceito e você aprende e coloca aqui na sua solution de mentira, cara, fica lindo. Quando você pega esse exemplo e vai para a vida real, você começa a ver que a vida é mais difícil do que você gostaria. Não dá para fazer tudo que você aprendeu. Não dá para aplicar tudo. Às vezes você vai ficar chateado, vai ficar chateado. Às vezes você vai ficar irritado. Simplesmente você vai pontos, isso aqui não vai dar, desse jeito não tem como, está tudo errado. Acontece isso. Só que o seu crescimento está em você aprender a lidar com essas coisas, lidar com as suas frustrações, lidar com diferenças de pensamento. às vezes não é que tudo está errado. Às vezes é só que a forma de pensar, a estrutura, a forma de estruturar a lógica do seu time é diferente da sua. E aí que está a beleza da coisa. Na programação não tem o único certo e o único errado. Apesar de tudo para a gente ser boolean, ser um byte zero e um, no código fonte não é assim. existem várias formas de fazer certo e várias formas de fazer errado. E está tudo bem, desde que você escolha a forma certa. Muitas vezes, quando eu bato o olho num código, eu acho que está errado. E aí, depois de discutir com a outra pessoa, com a pessoa que escreveu, eu chego à conclusão que é um caminho certo também. Não tem problema nenhum. E isso, cara, é mega positivo, porque eu aprendo muito. Quando eu vejo o código no quanto que eu aprendo. E eu não aprendo só com gente que tem mais tempo ou mais experiência do que eu não. Aliás, pelo contrário, eu aprendo muito mais com quem é novo, com quem tem pouca experiência, porque às vezes, o pessoal que é mais antigo tem muitos vícios, principalmente dentro da empresa, você acaba pegando uns vícios da empresa. O pessoal que é mais novo, que acabou de chegar no mercado, tem outras ideias, tem outras visões. E isso é um crescimento gigante para a sua carreira, é muito bom. E isso, de novo, só vai aparecer quando você praticar na vida real. Se você ficar praticando com exemplo fictício, isso aí não vai aparecer, não. Você vai ficar lá só fazendo código de mentira, código de loja virtual, antigamente tinha exemplo de locadora, a gente fazia sistema de locadora, nem existe mais locadora de vídeo. Quando eu falo sobre praticar, uma coisa que eu escuto muito é ah, mas isso é óbvio, é claro que tem que praticar, isso aí é um gênio, não é só você que tem que praticar. Eu não sei dizer se é óbvio, de verdade, sabe por quê? Se fosse óbvio, todo deve testaria, todo mundo fazia, e não é o que a gente vê, a maioria dos devs não testa. Quando testa, é apertando debug, é clicando o botão da tela, não sabe fazer um teste automatizado, não sabe criar um teste de unidade, não sabe criar um teste funcional, e muitos devs também, por incrível que pareça, não sabem testar, nem clicando o botão na tela. Ele faz uns testes malucos, não sabe fazer uma análise sobre o que tem que testar situações que precisam de teste, ele vê um bug, e testa só a correção do bug, ele altera 50 linhas de código, e testa só aquela situaçãozinha que ele pegou o bug, ele não sabe analisar se aquilo vai gerar outros impactos, e aí é que entra o tal do gerador automatizado de bugs, o cara mexe numa coisa, quebra outra, e aí toda hora ele devolve para testar e esse bug volta, muitos devs também não sabem lidar com isso, fica achando que o cliente não sabe pedir, porque toda hora ele fica achando pelinho ovo aqui, não é culpa do cara não, a culpa é sua, você tem que saber analisar essas coisas, então assim, é óbvio praticar, eu não sei se é tão óbvio assim não, se fosse óbvio todo mundo faria, e aqui tem um ponto fundamental, para você conseguir aplicar essas coisas que eu passo aqui no canal, no mundo real, você precisa de coragem, e aí é uma grande diferença entre quem quer fazer e quem só quer criticar, quem só quer criticar, não tem coragem de ir para a prática, é muito fácil apontar o dedo no código da outra pessoa e dizer que está errado, é muito fácil falar que testar é bom e que a gente devia fazer teste, só que também é muito fácil colocar a culpa na empresa e falar que a empresa não tem uma cultura de teste, porque a empresa não me dá tempo de testar, porque a empresa não quer, porque a empresa não investe nisso, não é problema da empresa, esse problema é seu, indiretamente talvez seja da empresa, mas ele não começa da empresa, ele começa em você, você tem que se convencer antes de todo mundo de que você precisa praticar essas coisas na vida real, só que aí falta coragem, aí falta coragem de você colocar sua cara tapa lá, e dizer que talvez você vai demorar mais para entregar, ou que talvez você não vai conseguir fazer o teste direito, muita gente tem esse medo, o medo de se frustrar, de começar a fazer, ficar perdido, e se sentir derrotado, acontece, eu não sei se é o seu caso, mas acontece bastante, o pessoal desiste, se desanima, conheço muito os devs bons que são assim, o cara começa na empolgação ali, o negócio não vai, fica desanimado e desiste, tem que ter coragem para fazer e coragem para persistir, isso não é fácil, isso realmente não é fácil, se você tem essa coragem, parabéns, parabéns de verdade, porque eu já vi muita gente tentar testar, pouquíssimas pessoas continuam, essa é a infeliz realidade, então se você tem essa coragem, parabéns, se você não tem, começa a ter, e você não vai vencer seus medos, você não vai vencer seus traumas aí do dia para a noite, você tem que ir devagar, um passo de cada vez, baby steps, esse é um conceito do TDD, que serve para a vida real, começa fazendo uma coisa de cada vez, faz um teste, um teste, numa classe que não tem dependências, ah, mas eu não tenho isso, meu sistema não tem, se o sistema não tem, provavelmente já tem uma oportunidade aí, porque se você não tem uma classe de domínio de negócio que não tem regras dentro dela, provavelmente seu código está com algum problema ali de separação de responsabilidades, já é um caminho para você colocar essas coisas que eu falo aqui em prática, e aí você pode mirar no teste num segundo passo, lembra, um passo de cada vez, é assim que você consegue, eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria, é simples, mas não é fácil, pensa nisso aí, coloque em prática e tenha coragem, é difícil ter coragem, mas vale a pena, vale a pena, não pensa só na empresa não, pensa em você, na sua carreira, é importante para você fazer isso, é um passo para você, testar é um diferencial, tem poucos devs que se dão conta disso de verdade, mas saber testar seu próprio código é um diferencial, beleza? Pensa nisso aí, em tudo isso que eu falei, são três pilares do teste de software que eu considero fundamentais para todo dev testar o seu próprio código, conhecimento técnico, resultado esperado e prática no mundo real, com esses três pilares, você como dev consegue começar a testar seu código, é claro que nesses três pilares tem muita coisa para a gente ver, mas eu acho que já é um primeiro passo, pelo menos que você saiba que essas coisas são necessárias, espero que tenha ajudado de verdade, se você tinha essa dúvida, não sei por onde começar, comece em um desses três, ou você começa estudando conhecimento técnico, ou você começa tentando entender melhor o seu requisito, e aí sabendo como é o requisito, pelo menos o seu teste manual vai melhorar bastante, tenho certeza disso, ou você ataca a prática no mundo real, pega o conhecimento que você já tem, enfia a cara, pega a sua coragem, coloca ela no bolso, e vamos embora, vai para o campo, coloca em prática para ver, para ter feedback do mundo real, para ver as situações que acontecem, não desanima, não desanima, sei que é difícil, as pessoas talvez vão te criticar, vão dizer para você não fazer, que é perda de tempo, mas pensa que isso é um investimento em você, não é um investimento só para a empresa não, é um investimento na sua carreira, vai melhorar o seu futuro, vai tornar o seu currículo melhor, vai te dar mais conhecimento, e para a empresa por consequência também, é bem gratificante quando você consegue entender as coisas que chegam, entender as demandas que chegam, você começa a entender melhor sobre urgência, é muito gratificante também quando você começa a entregar coisas com menos bugs, que você faz uma entrega, o negócio não fica indo e voltando com o seu cliente, seu cliente ficar menos estressado, é muito legal, então se você quer começar, eu recomendo que você comece por um desses três, preferencialmente pelo resultado esperado ou pela prática no mundo real, conhecimento técnico é uma coisa que você vai adquirir, é claro que não vai acontecer por mágica, mas se você trilhar o caminho de testar o seu código, necessariamente conhecimento técnico vai aparecer na sua frente, você vai sentir necessidade e aí ele vai vir, e o nosso trabalho é conhecimento técnico, então essa eu acho que é a parte mais fácil para quem já é deve, legal? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa aí um comentário, me diz, principalmente se te ajudou, comenta aí, troca essa ideia comigo, porque eu gosto muito de saber quando vocês conseguem colocar essas dicas em prática e quando ajuda de verdade, e aí me incentiva até a gravar mais conteúdos como esse aí. Grande abraço e até a próxima aula.